Essa aqui é a mais uma, viu? Alô, Giovanni Guedes Essa daqui é um veneno, viu? Ela é do ano passado Baby, esquece Foi você, oh Deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Passou, simples Basta só querer Sei, vou sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com um amor que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além dos horizontes Por você Te pedir Te pedir Simples Nem eu te queria tanto Fui além dos horizontes Por você Por você Tchau 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 Tchau